E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô de boa, né? Eu tô com a cabeça assim, bem bagunçada hoje. Confesso pra vocês que hoje tá sendo um dia aonde eu nunca tive um dia desse na vida. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui aonde faz bastante tempo que eu não faço no canal, que é um vídeo respondendo a perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, pra quem não me segue, já me segue lá. Tamo aí rumo aos 2 milhões de seguidores, então já vai lá e me segue. E lá eu postei uma caixinha de pergunta, aonde nessa caixinha vocês que me seguem e me seguem lá no Instagram podem mandar a dúvida que vocês quiserem. E a galera mandou várias e várias dúvidas lá, tem dúvidas a respeito do exame de DNA, tem dúvidas a respeito dos carros, tem dúvidas a respeito de moto. E eu vou estar respondendo tudo nesse vídeo aqui de hoje pra vocês. Tô aqui em casa, hoje tá um dia bem quente, mano. Tá um dia muito calor. Eu não posso nem ficar muito no sol por conta da cirurgia capilar que eu fiz, né? O implante capilar. Então eu tô ficando bastante dentro de casa. Por mais que me dá vontade de pegar e sair, dar uma volta, pegar essas mini motos aqui, acelerar, ressuscitar essas motinhas aqui, né? As motinhas, a Tudeia, a outra velha ali também. Até a bike, né? No caso, né? Dá uma vontade, mano. Só que eu não posso ficar muito no sol. Falando nisso, já tô tomando sol na cara aqui. Corre do sol. Rapaziada, vou entrar ali dentro pra tirar essas dúvidas de vocês. Igual eu falei, tem uma caixinha com várias perguntas e eu vou estar respondendo a todas. Eu quero convidar vocês pra ir participar do meu grupo do Telegram, porque tá rolando sorteio de ou um iPhone 12 Pro Max ou R$ 7 mil na conta. Além disso, tem vários outros prêmios lá. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link pra você concorrer ou iPhone ou R$ 7 mil. Eu ficaria com R$ 7 mil. E o grupo do Telegram também pra vocês irem se informando aí com coisas novas, beleza? Bom, vamos entrar aqui na nossa casa de gravações. Vamos tirar as dúvidas aí, rapaziada. Vocês mandaram bastante coisa. Eu vi que a galera aí tem várias e várias dúvidas, dúvidas distintas. E tem a dúvida principal, né? Que é a respeito aí do exame de DNA. Eu também vou responder essa dúvida aí. Eu nem selecionei a pergunta aqui ainda, porém, eu sei que deve estar aqui na caixinha, tá? Então, vamos lá. E me segue no Instagram lá. Me segue lá, porque eu ando postando muita coisa lá. Eu movimento muito mais do que eu movimentava antes. Então, pra quem quer, às vezes, ficar sabendo das notícias antes da hora, o Instagram, depois do YouTube, é o melhor lugar pra isso, beleza? Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos aqui começar pela primeira dúvida que é relacionada a carro, que é do Black Zero. Black Zero, pretende pegar um GTR? Manda um salve, Igor. Salve, Igor. Cara, eu acho o GTR um carro, assim, muito louco, né? Um carro muito top. Só que eu acho que agora, ou pelo menos, assim, próximos meses, ou até esse ano, não seria o tipo de carro que eu me encaixaria. Porque é um carro com preço bem elevado, né? É um carro, assim, pra uma alta performance, muito grande. É um carro que corre, assim, demais. Um carro muito bonito, né? Só que eu não sei se ele tá, assim, tipo, na proposta, assim, pra mim. Sabe, rapaziada? Então, tipo, eu tenho vontade de ter um. Eu já andei em um e eu achei louco demais, sabe? Porque eu andei, foi esse, do Greg? Olha essa aceleradinha, ó, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma esticadinha aqui no automático. Quer saber? Vamos colocar no manual. Que Deus me proteja. Coloquei no manual. Olha isso. Mano, no manual, velho, já dava pra ouvir o ronco do bagulho, tipo, pesadão, sabe? Então, né? Não tem nem como não falar que um carro desse é top e que não dá vontade de ter, né? Quem sabe um dia aí. Pergunta aqui do João Vitor. Você vai comprar a BMW 12 Stories anterior? Cara, eu não sei. Provavelmente, não sei. Não sei te dizer. Eu fui na loja pra dar uma olhada em possíveis carros que possam vir aí depois da Panameira e foi muito top poder experimentar esse carro, a BMW X6. Inclusive, tá num vídeo aqui do canal. O vídeo onde eu recebi a ligação lá do laboratório, que foi feito o exame de DNA. E, mano, achei um carro sensacional, velho. Carro louco demais. Louco demais mesmo. Mike, quais suas metas em relação ao YouTube em 2022? A minha principal meta é continuar aqui produzindo conteúdo pra vocês diariamente. Tá trazendo aí vários vídeos. E quem sabe, de repente, mudar a frequência de vídeos. Tipo, aumentar ou até diminuir. Essa aí eu deixo pra vocês aí, pra vocês me falarem, tá? Por que você resolveu fazer o transplante em capilar só agora? Cara, é um negócio assim que, tipo, eu tenho vontade de fazer. Tinha já há bastante tempo, né? E eu não me encorajava muito em ir atrás disso, sabe? Eu falava que, ah, dava pra passar batido, que não me incomodava. Sendo que, no fundo, me incomodava bastante. Então, acabei vendo aí o que dava pra fazer. Ainda consegui encaixar meu pai pra fazer também. Meu pai, quando eu perguntei pra ele se ele queria, ele gostou muito da ideia. E eu acho que um animou o outro ali, né? Tipo, um negócio bacana. Agora, inclusive, a gente tem que aguardar aí o cabelo voltar a crescer, né? Tô pique vim diesel aqui, né? Pique vim diesel, tô amou careca, né? Cara lisa. Cara daquele jeito, né, rapaziada? A mãe do bebê já saiu em algum vídeo antigo seu? Sim! A mãe do bebê já saiu em vídeo antigo, sim. No ano passado, no ano de 2021, ela saiu em vídeo. E eu vou dar um spoiler. Foi da primeira metade do ano pra trás. Agora, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Do Fábio Nascimento. Você vai ser pai mesmo? Não serei. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Rapaziada, eu tô em choque ainda com a notícia, sabe? Tipo, eu ainda tô me acostumando com ela. Eu ainda tô processando ela. Tipo, é um negócio totalmente novo pra mim. É uma coisa que eu jamais achei que aconteceria assim. Sem, tipo, ter planejado. Só que eu acredito que isso não é uma coisa ruim. É uma coisa muito boa. Afinal, é uma nova etapa da vida pra mim, né? Eu tenho 29 anos. Em breve, eu vou ter 30. Vou fazer 30 esse ano. E daqui pra frente, é só pra frente. A gente vai ficando velho. E eu não acho que um filho possa estar atrapalhando o meu futuro. Possa estar, tipo, me puxando pra trás. Eu acho que um filho, provavelmente, né? Tipo, 99,9999% de chances aí de fazer a gente progredir. Porque eu acredito que eu vou começar a ver as coisas de uma maneira mais consciente. Inclusive, eu já tenho andado vendo as coisas de outra maneira. Já tem um tempo, né? Tipo, eu acredito que eu amadureci muito no ano de 2021. Foi um ano, assim, que do 0 a 21 não teve muita coisa, assim. O 0 a 21, em 2021, acabou tendo muitos problemas. Tive problema, cara, diversos problemas. Eu não quero enxergar os problemas que eu tive do ano passado. Fica pro ano passado. Não tem problema, né? Eu sei que sim, o resultado deu positivo. Eu sou pai. A criança é recém-nascida. Tem três meses. O motivo de eu estar fazendo o DNA só agora é porque a mãe ficava com um cara na época em que eu me relacionei com ela. E ela ficou mais um tempo com esse cara depois. E ele achava aí que possivelmente seria dele. Só que o cara tinha um olho claro. Era loiro. Na hora que nasceu, o moleque tinha um furo no queixo. Desse jeito aqui. E ainda, né? Tipo, ó. A mesma fuça, mano. O mesmo rabisco de Mike 021. Pra ajudar aqui ainda no DNA, foram medidos até o cromossoma 21. Isso aí eu não admito. Isso aí, tipo, cara, parece até coisa de louco. Parece até que, tipo, parece até que é mentira. Tá ligado? Vocês vão acompanhando isso aí porque eu acredito que vocês vão gostar de ver novidades sobre essa nova etapa minha na vida, né? Não vou ser aquele pai que esconde isso, né? Eu acredito que isso aí, tipo, não vai mudar o meu jeito de ser. Não vai mudar a minha pessoa. Não vai mudar os meus sonhos. Eu acredito que isso é uma coisa pra alimentar mais ainda a fé que existe dentro de mim. Oh, meu Deus do céu! Vamos pra próxima pergunta aqui. Nos próximos capítulos da novela aí, vocês acompanham a vida aí do Mike 021. Papai! Falando nisso, se inscreve e deixa o sininho ativado pra você não perder aí os vídeos que estão por vir. Mike, você vai comprar outra moto pra ficar no lugar da CB1000? Provavelmente não, rapaziada. Provavelmente não. Eu não pretendo, no momento, comprar uma moto na altura da CB1000. Esse ano eu tenho vários projetos. Inclusive, eu tive um sério problema na casa em que eu comprei com os meus pais, né? E esse problema vai me custar. E, tipo, não sei, mano. Provavelmente eu não coloque outra moto no lugar da CB1000. CB1000 eu já vendi ela tem um tempo, né? Já faz meses e meses que eu vendi a CB1000. Então, tipo, nem o dinheiro dela tem mais. Pra vocês terem uma noção, 2021 não foi o ano do 21. Fala sobre a XJ6. XJ6 tá lá no Paulinho Superbike, depois do evento que eu fiz em Toledo. Eu preciso ir lá buscar, né? Como eu entreguei lá pro Paulinho dar um trato nela, que ela ferveu, estourou o pneu e tal. Foi próximo ao Natal. Eu fui de férias, né? Chegou virado do ano aí, Natal, Ano Novo. Voltei, fiquei seis dias em casa, fiz essa cirurgia. E não dá pra mim buscar a XJ, porque eu não posso colocar um capacete na cabeça de jeito nenhum. Se não, perco os cabelos que coloquei aqui. Então, a XJ6, provavelmente eu busco ela em breve lá com o Paulinho Superbikes. O Magnael tá gostando, gastando, gostando do novo Vizu? Mano, tô demais. Vocês não têm noção. Tipo, tô vendo aqui várias pessoas falando sobre esse novo visual meu aqui. E eu acredito que esse visual aqui vai se adaptando, né? Porque eu comecei nele com a testa desse tamanho. Aí depois passou por um modo picado de abelha, que enxou o olho. Agora estamos no modo aqui Vin Diesel, né? Da DP Web. E provavelmente depois que o cabelo for crescendo, vai ir mudando muita coisa. Teve até a camiseta do Agostinho, do Silvio Santos, aquela floridona, né? Própria pra abrir os botão e tirar, pra não raspar aqui no cabelo. Tem que ter bastante cuidado, porém bem rápido, né? Completou uma semana que eu fiz a cirurgia, já tava bala, né? Pouca sensibilidade aqui ainda, lógico, mas em coisa de um mês, no máximo, o negócio já vai tá top, tá ligado? Tipo, não vai tá grandão, né? O resultado final é em um ano. Resultado final, final mesmo. O tupetão do Elvis Presley em um ano, garantido, ou seu dinheiro de volta. Vai comprar um R8 2018, mas nem a pau, filho. Se tem um carro que eu vou correr muito na vida, é de um R8, tá? Porque o R8, no 2021, que não foi o ano do 2021, só me deu dor de cabeça, né? Eu nunca vi um carro trazer tanta inveja pra perto de mim. Sério, nunca vi. Nunca vi, nunca vi mesmo. Nunca vi mesmo. Teve gente que teve inveja até da forma que eu bati. É incrível, é incrível. O que eu ouvi com o R8, rapaziada, o que eu tive de experiência com ele, ali, no período de 2021, foi um período, assim, que foi muito decepcionante pra várias pessoas aí que eu tive contato e o assunto era o R8. Vai ter racha de Porsche com os Hunters? Só se eles quiserem, rapaziada. Se eles quiserem, para a Nerona, tá ali. Vou no elétrico. Ai, coitado de mim. Contra 911, vai ser difícil, mas não encara. E, pra completar aqui, o Levi mandou aqui. Ih, o filho, é seu bem? Sim, o filho é meu, Levi. Você acredita? Você acredita? Então, é isso, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se inscrevam aí no canal e seguem lá no Instagram pro próximo vídeo aí vocês participarem. Vou estar de olho aí em todo mundo que estiver mandando perguntinhas por lá. E, por enquanto, é só. Agora, o próximo vídeo é revelar pros meus pais que eles vão ser avós, porque eles ainda não sabem. Eles ainda não sabem. Eu vou ter que contar. Bom, vamos pra casa. Vamos finalizar esse vídeo aqui. E vamos ver qual que vai ser a reação aí do meu pai e da minha mãe em saber que o bebê é o meu filho. Mano, essa eu quero ver. Eu não faço ideia de como que vai ser a reação deles. Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.